É a rua Maria Antônia, ali no centro, perto da Praça Roosevelt, que eu sou do Sorocaba, não sou daqui, e quando eu vim pra cá, a gente tava procurando lugar pra morar ali em Gienópolis e caímos na Maria Antônia. E aí foi o primeiro lugar que eu morei, foi o primeiro contato que eu tive com a cidade, e lá acontecia muita coisa, porque tem o Mackenzie do lado, então era muito bar, fica do lado do centro, então a gente ia pro centro, andava de bicicleta no Minhocão à noite, então a Maria Antônia, e ela tem uma história muito legal, da época da ditadura, que teve uma briga lá, do pessoal da FIFA Leste e do Mackenzie, então é um lugar que eu gosto bastante, que eu me sinto muito em casa, agora eu não moro mais lá, mas sempre que eu passo lá, é tipo, tô indo pra casa, ops, não tô mais, sabe? Mas eu gosto bastante de lá, Maria Antônia. Tchau, tchau.